O homem vem aí, o homem vem aí, não adianta comprar... Senhor Adão, gostaria que o senhor falasse para os nossos eleitores sobre os nossos projetos para o esporte. O esporte é vida, saúde, lazer. Será construído centros de treinamento possibilitando melhor vida para todos os itaguarinos. Para isso acontecer, no dia 15 de novembro, vote 13, vote Welton Divino e Adão Salvador.